Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo de uma bacia de suculenta. E também pessoal, quero falar uma coisa aí para vocês. Se você gosta de planta assim como eu, não deixe de assistir todo esse vídeo, porque eu estou mostrando uma variedade aí de plantas com arranjo, tá bom? Assista até o final, por favor. E se você gostar, deixe o seu joinha. Bem pessoal, eu vou demonstrar para vocês aqui nessa bacia. Essa é uma bacia de cerâmica. Você pode pintar ela na cor que você quiser e eu pintei nessa cor porque era a cor que eu tinha, tá pessoal? Então você vai furar aqui esse buraco, mas se você não quiser furar, você não fura. Eu furei isso aqui com uma broca. Eu coloquei um pano embaixo e coloquei água dentro da bacia e furei com uma broca de avenaria, tá pessoal? Então você pode invernizar, você pode pintar de branco, de preto, da cor que você quiser. E usar também a bacia que você tiver aí na sua casa, que você desejar fazer aí o seu arranjo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é encher esse recipiente de terra. Você vai encher até em cima. Bem pessoal, encher o de terra, agora a gente vai posicionar as plantas. Você vai escolher a planta que você vai colocar na sua bacia de suculenta. Então eu escolhi essas aqui. Eu poderia colocar essa aqui. Ela também tá muito bonita, mas eu gosto mais dessa aqui. Aqui também eu tenho essa roseta. Eu poderia colocar essa roseta aqui, né? Mas ela está muito grande e ela vai encobrir meu paisagismo. Olha essa outra aqui. Eu poderia muito bem colocar aqui, mas ela já está muito desenvolvida. Então o que é que eu vou fazer? Primeiramente, você chega com essa planta de onde você comprou, você vai trocar esse substrato dela. Tá, pessoal? Você coloca um outro apropriado para suculenta. Porque eu vou plantar com todo o vaso. Porque eu quero demilitar o crescimento da minha planta. E o que é que eu vou fazer? Vou cavar aqui um buraco. E vou enterrar. E vou deixar só a borda do vaso para fora. Mesma coisa aqui. Se você quiser, pessoal, você não precisa nem furar a bacia. Porque vai ser de baixa manutenção. Se por algum acaso a sua planta não der certo, ela não se adaptou no local, ela ficou feia, você vai, compra outra planta e coloca no local. Você só faz tirar essa e substitui por outra. É simples, muito simples. E aqui, a gente arruma toda a terra. Se você, só tem que limpar bem a terra. Não tem que ter pau nem pedra. Você limpa toda a terra. E essa terra nem precisa ser adubada, tá, pessoal? É qualquer terra mesmo. Agora, com a ajuda de um borrifador, vocês vão borrifar toda a terra que é para ela sentar. E aproveite e já borrife logo a suculenta. Vocês sabem que suculenta não gosta de muita água. Então, vocês vão fazer todo o tempo isso. Com o borrifador, vocês vão regar ela sempre que elas precisarem de água. Agora que a gente molhou toda a terra, a gente vai fazer um desenho com o próprio dedo. Você vai fazer isso aqui em torno da sua planta. feito isso, nós vamos precisar disso aqui, pessoal. Isso aqui é um separador de paisagismo. Eu não sei se vocês já viram isso aqui. Então, ele é grande. O paisagista, ele usa para fazer jardinagem, né? Ele faz aquele paisagismo e ele usa isso aqui. Então, é muito grande para cá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar. A gente vai cortar isso aqui com os dois dedos, mais ou menos, aproximadamente. Isso aqui vem de metro, tá, pessoal? É por metro, olha. É um plástico que separa a terra. Faz um desenho que você quer, tá bom? Então, ficou assim, pessoal. Olha, essa largura mais ou menos. Aí, você vai pegar esse plástico e você vai fazer isso aqui, olha. você vai colocar aonde você riscou. Em torno de tudo que você riscou aí. E vai enterrar ele aqui. Aí, você marca corta e corta. E ficou assim, pessoal. Eu terminei de encaixar. Agora, eu tirei a medida daqui para me fazer para colocar aqui nessa roseta. Porque é o seguinte, pessoal, olha. Você tira a medida e coloca um grampeador com grampeador, olha. Prende com grampeador, tá? E coloca aqui, que é para você fazer a decoração com pedrisco. Depois, eu encaixo. Esse aqui não precisa, pessoal. Vocês estão vendo? Olha. Ele tem espaço para colocar a decoração aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui não dá por causa da roseta. Então, a gente... Eu improvisei assim, né? Porque eu quero a decoração assim. Aí, eu improvisei assim, tá bom? Agora, nós vamos precisar dessa manta. Ela vem de metro, tá, pessoal? É aquela manta de drenagem. Você vai cortar em vários pedaços. Olha. Pedaços assim. Aí, você vai cortar em vários pedaços. Aí, você vai encaixando aqui, olha. Você vai colocando, arrumando aqui. Não tem problema que fique um por cima do outro. Você vai colocando aqui e vai arrumando até ela fechar toda essa terra aqui. Tá bom, pessoal? E ficou assim, pessoal. Eu coloquei a manta em torno de todo o desenho. Eu só não coloquei aqui no vazinho com planta. Porque eu vou colocar areia e colocar o pedrisco. Porque eu não gosto de usar a manta aqui na planta, tá? Nessa aqui, eu coloquei a manta, mas não é... não tá no vaso, olha. Eu fiz essa outra borda aqui pra dizer que a planta está aqui dentro do outro vaso, tá? Aqui eu vou colocar areia também e vou colocar o pedrisco. E você me pergunta, eu posso substituir essa manta por outra coisa? Eu vou dizer assim pra você. Pode, pessoal. Vocês podem substituir por areia. Mas vocês vão gastar muito mais pedrisco, tá? E eu quero mostrar pra vocês, pessoal, essas pedrinhas de decoração que elas são feitas de pneu. É um material reciclado. É... Pra nós aqui é novidades. Eu não sei aí pra vocês. Mas se vocês não encontrarem ainda, vocês podem estar substituindo por musgo, tá? Essa outra pedrinha aqui, ela é aquele seixo branco normal, tá? Que você compra aí em qualquer loja de decoração pra planta, tá? Tá? Esse outro aqui também é de material reciclado. Ele é feito de pneu também, olha. Só que esse aqui ele imita casca de pinos, olha. Tá certo? Se vocês não encontrarem, vocês podem usar a casca de pinos. E eu vou começar a decorar com o branco. Essa parte aqui, pessoal, toda vai ser preenchida de branco. E essas aqui com a imitação da casca de pinos, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade aí, pessoal, pra agradecer aí vocês pelos comentários carinhosos que vocês têm deixado aí nos meus vídeos, tá, gente? Eu quero dizer pra vocês que eu fico muito feliz e que eu sou muito grata a tudo isso, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês grandemente, tá, gente? E também eu quero agradecer pelos likes e deslikes, tá, gente? Porque a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? E eu quero dizer pra vocês também, pessoal, que se vocês gostarem do vídeo, que estiverem gostando do vídeo, não deixe de dar o seu joinha que é pra mim saber poder fazer mais vídeos aqui pra vocês, tá? Só deixe o seu deslike se você realmente não gostar, por favor, gente. E outra coisa, pessoal, eu quero agradecer também a você que participa aí dos meus vídeos, que me dá o nome de planta, muita gente participando, tá? Deixando aí o nome das plantas aí pra mim. Eu fico muito agradecida mesmo, tá, gente? Muito obrigada de coração. E ficou assim, pessoal. Bem, gente, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, que vocês vão fazer o paisagismo de acordo com a planta que vocês colocarem aí na bacia. Aqui, eu usei três vasos com planta, mas se vocês usarem quatro, vocês já vão fazer outro tipo de desenho, tá bom? Se vocês usarem duas, outro tipo também. Eu quero falar pra vocês também, pessoal, sobre esse separador de terra. Vocês vão deixar só a parte de cima aparecendo, porque é ele que vai dar o designer pro seu trabalho. E eu quero falar também, pessoal, sobre esse gatinho que eu coloquei aqui com essa cadeira. Vocês sabem que não tem gato no jardim, né? Eu coloquei aqui porque era só o que eu tinha pra colocar no momento. Ele é muito bonitinho, mas ele não é de jardim. E no lugar da cadeira, você pode colocar também um banco, tá? E aquela ponte lá, pessoal, você pode também tirar o gato, a cadeira, e você pode dizer que tá passando um rio aí embaixo da ponte. ou também você pode dizer que tá passando, atravessando de um lugar pro outro. Porque a gente não usa a ponte só pra água, a gente usa também pra terra, atravessar de um lugar pro outro, né, gente? Então, vocês vão decorar, gente, da maneira que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse material. Gente, esse material deixa um acabamento muito lindo na planta. Olha, que coisa mais bonita. E também eu quero falar pra vocês, gente, que aonde é marrom, você vai decorar o vaso de branco. Aonde é branco, você vai decorar o vaso de marrom. Você usa a sua criatividade e faz do jeito que você quiser. Esse aqui é só um exemplo, tá bom? Então, pessoal, eu quero falar também do local que você vai colocar essa planta. Você vai colocar na sombra, mas com bastante claridade. E também, pessoal, eu quero falar o seguinte, você me pergunta assim, eu posso colocar outro tipo de planta? Pode, você pode fazer com a planta que você quiser, contanto que você fizer com planta de sol, ela vai ter que ir pro sol. Se você fizer com planta de sombra, ela vai ter aqui pra sombra. Vocês sabem que as suculentas não gostam de água, então vocês vão regar com borrifador sempre que elas precisarem. E a lista de material eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E também, pessoal, eu tô colocando aqui o nome do veneno que eu uso pra matar praga, porque no vídeo das 11 horas eu mostrei ele e teve alguns comentários que disseram que não viram o nome do veneno. Então, está aqui. Eu vou mostrar um outro aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês, olha, vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, olha. Aqui eu fiz esse coração e coloquei essa suculenta aqui. Olha como ficou lindo. Essa aqui é uma folha de porcelana que eu tinha aí e eu usei. A gente pode usar o vaso que a gente quiser, tá, pessoal? Tudo vai da criatividade de cada um. Olha que coisa linda pra você dar de presente pra um amigo, uma namorada, um namorado. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui eu fiz com essa suculenta. Eu fiz numa travessa de lá da cozinha, tá, pessoal? Aqui tudo vira vaso. E aqui, gente, eu fiz essa cascata. Eu não sei se você já vira esse tipo de cascata aí na internet que a gente faz na xícara. Eu nunca vi com pimenta, tá, pessoal? Eu fiz aqui com a pimenta malagueta. Eu achei que ficou bem criativo, bem bonito. Eu tenho outros aí também que eu nem trouxe pra cá, tá? Então, aqui eu fiz outras bacias com outro desenho. Você pode usar sua criatividade, fazer do jeito que você quiser. Olha, essa aqui é uma xícara. Eu coloquei essa planta aqui. Você coloca um bichinho. Aqui, gente, foi com antúrio, esse antúrio vermelho. Olha como ele ficou bonito. Ele tava dentro desse vaso mesmo. Eu só fiz arrumar o vaso. Você pode transformar qualquer vaso que esteja sua planta num vaso decorativo. Olha como fica bonita. A rosa do deserto, ela já tava aqui nessa bacia, tá, gente? Eu só fiz ornamentar. Eu coloquei até um cercado aqui atrás. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito. Mas até um cercado eu coloquei aí atrás. E olha como ela tá bonita. Bem florida e ficou linda. Essa aqui, gente, é uma espadinha que eu coloquei com ela, porque ela vai pro sol. Então, eu tenho que colocar planta que se adapte com ela, tá, pessoal? A mesma coisa nos outros. Vocês vão fazer a mesma coisa. Olha esse aqui. É um antúrio branco. Olha, eu coloquei lá uma joaninha e fiz esse design aí, olha. Essa criatividade aí. Aqui eu joguei esse vaso, enchi ele de pedrisco e joguei ele. Você pode também fazer assim com o vaso com uma planta, tá, pessoal? Aquele colar de pérola. Fica muito lindo ele dentro de um vaso e jogado na bacia, tá, gente? Porque aqui eu não tinha, a gente quase ainda não tem suculenta aqui, tá? Mas você pode usar sua criatividade aí e fazer os arranjos, modificar aí a sua planta. Às vezes a sua planta tá no vaso, às vezes você faz pintar o vaso e fazer uma decoração que ele fica muito bonito. Olha aqui a palmeirinha chamedória. Eu fiz essa decoração aí nela. Ela tá num vaso de porcelana também. E olha como ela ficou bonita. E a mesma coisa esses aqui, gente. Olha, esse aqui já vai até dar uma arte floral. Olha como ficou bonito, olha. Num vaso de porcelana que eu tinha aí. Esse aqui também eu tinha esses vasos de cerâmica aí, tá, gente? Aqui é uma rosa, é uma roseira, tá? Ela não tá feita nada de decoração que ela vive no tempo mesmo aí, tá? Essa outra aqui é uma begônia. Lá é asplênio, né? que é aquela samambaia esplênio. Ela tá muito bonita. Aquela crespa, né? É muito bonita ela. Então, você pode colocar uma cadeira, um banco, o que você quiser. Você usa sua criatividade e vai fazer os seus arranjos, gente. E colocar no local de adaptação. Então, é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Eu fiz com muito carinho aí pra vocês. curtem, comente, se inscreva aí no canal. Gente, se eu esquecer de alguma coisa, vocês vão lá nos comentários, eu tô lá. Se eu demorar pra responder, gente, não se preocupe, eu vou responder a todos, tá? Porque às vezes acontece o imprevisto, não dá pra gente responder logo, tá? Mas não se preocupe que eu vou responder a todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!